Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. A partir desse momento, presenciar aqui um banho, um banho diferente aqui na RER Brasil. Este chuveiro aqui, eu acho que é o único chuveiro no mundo que você consegue tomar banho com a própria água, gastando apenas 5 litros de água. 5 litros de água. Então você pode tomar banhos ininterruptos com a mesma quantidade de água. A água está fria ali, por isso que a moça está demorando para entrar, mas pode ficar à vontade, não precisa se preocupar. 5 litros de água. Agora com uma particularidade, esta água, esta mesma água, caso a água se contamine com alguma coisa, com urina, qualquer tipo de contaminação, a água se esgota imediatamente e vai embora. É um mecanismo de segurança. Essa é uma tecnologia brasileira que está aqui no mercado e está fazendo um grande sucesso. A gente vai falar muito mais desse produto. A gente continua. Até já. Olha, uma outra tecnologia interessantíssima nos tempos de crise hídrica. Os salões de beleza, todo mundo sabe que ele tem um enorme dispêndio de água, né? Para lavar os cabelos. Então, por exemplo, essa moça vai sentar aqui e neste lavatório, ela vai encostar a cabeça aqui e ela está aqui simulando. Porque nós vamos, na realidade, com esta torneira aqui, a mesma água vai lavar muitos cabelos seguidamente. Ou seja, com a mesma quantidade de água, com 5 litros, ele vai lavar uma infinidade de cabelos. É uma tecnologia nos momentos de crise hídrica. É o Feiras e Negócios aqui direto da Hair Brasil. Continuamos. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. A Acrimet, a criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.